Fala aí galera beleza Carlos aqui com vocês tudo bem pessoal estamos aí de madrugada aqui falando um pouco mais baixo certo mostrar novidade aí quem assistiu a conferência da Microsoft de Microsoft na E3 viu que vai ter agora retrocompatibilidade retrocompatibilidade alguma coisa assim e hoje eles já disponibilizaram alguns jogos para quem é membro preview no caso eu sou e quero mostrar para vocês onde vocês vão encontrar os jogos né de repente você ainda não sabe eu não sabia foi graças ao pessoal lá da Tecno Gamer deu uma força para gente e eu vi aí e já corria aqui para instalar vou cancelar um e vou falar para vocês na onde que está né tá em jogos né aba jogos você vai lá no finalzinho lá e aqui ó camel instale eles vão estar aqui lembrando que tem mais alguns jogos que não veio para mim no caso é uma mas effect é um deles de repente que eu sou feio né mas cara falou aquele moleque é feio não vou dar o jogo para ele não um dia eu fico bonito e pega o jogo né mas de qualquer forma é certo é eles mais para frente eles vão disponibilizar mais e através de da mídia a mídia física né se de repente você tem a mídia física e o Xbox One aceita né aquela mídia né aquele jogo retrocompatibilidade automaticamente a hora que você põe o jogo na na bandeja vai pedir para fazer o download você faz o download e aí você vai precisar do jogo na bandeja para poder jogar mesmo com o download né e eu tentei fazer com um reino riche que eu tenho aqui que é um cd e tentei fazer também com black ops 2 aí falou que eu tinha que ir no site e ver qual os jogos que saíram olha que bacana coloquei um jogo para rodar aqui ó defense grid que eu tinha baixado e ó como aparece um logo de 360 a sessão de suas informações Xbox 360 muito bom legal pra caramba meu poder jogar jogos do Xbox 360 no Oni é legal aparece como se tivesse no 360 mesmo né até o aquele barulhinho bacana e da conquista pulando o show quando você entra online né então aí continuando né eu tenho eu coloquei aqui dois jogos na bandeja mas aí eles não pude não deram a opção de instalar pediram para eu ver quais jogos estavam disponível no site aí eu entrei no site pois eu vou deixar aqui embaixo na descrição os jogos que já estão disponíveis para quem é membro prevê lembrando que é só para quem é prevê o tá gente se eu não me engano sai na próxima atualização aí já até o fim do ano aí vai ter bastante jogo para gente jogar do Xbox 360 coloquei o jogo para rodar vou ver se eu jogo uma partidinha aqui mano gravei uma game playzinha rápida só para mostrar funcionando vamos lá parece que o jogo tá rodando liso aí coloquei no menu do Oni para vocês verem que realmente é uma inovação top demais né velho muito show no caso o Oni tá emulando 360 perfeitamente ganha até uma imagem de jogador será que dá para usar isso aqui velho acho que eu não sei não sei mexer nisso ainda vamos rodar a game playzinha de fundo ae bacana o jogo roda perfeito não trava meu vai ser show jogar Black Ops 2 se é que eles vão disponibilizar esse game né qualquer Call of Duty para mim já tá bom mano só de jogar os todos os Call of Duty antigos no Oni mano você é louco para fora os como que é o tem os jogos antigos aí né tipo aquele aquele jogo aquele Gears of War 1 né que eles vão trazer também aí para retrocompatibilidade não vejo a hora de sair velho que eu tô louco para jogar mano quero ver como funciona o esquema de conquista também né e quero só mostrar para vocês mesmo na onde que tá os jogos e mostrar ele rodando né ele funcionando mesmo muito show velho muito show nossa vou dar câmera aqui para ver de cima tá para ver de cima legal mano é uma coisa mano lembro que eu joguei ele eles deram de graça esse jogo na live do 360 eu baixei e joguei um pouquinho aqui não tem mais nada muito bom cara e é isso pessoal esse que eu tinha para mostrar para vocês muito legal novidade bacana você curtiu dá um gostei se você gostou dá um curtir e se possível se inscreva no canal abraço falou tchau tchau e até a próxima novidade fui E aí E aí E aí E aí